Parabéns pela vitória, quais foram os primeiros pensamentos que você pôde finalizar um cara tão condecorado no Jiu Jitsu como o Jacaré? E eu falei que eu iria me testar no chão pra vocês e eu provei isso hoje, então eu estou muito feliz porque acho que essa finalização celebra toda a minha carreira no Jiu Jitsu. Estou muito feliz, é incrível, é difícil acreditar, e eu já disse antes que eu testaria o seu jogo muito, e estou pronto para me provar. No dia do Jiu Jitsu, você comparou o seu Jiu Jitsu com o seu, você disse que ele gosta de jogar no top, enquanto você está mais no bottom, então é assim que você pensou que a luta iria quando você jogou no canvass? E tem uma certa brecha jogando por cima, colocando ele de costas no tatame, então a gente procurou a movimentação da trocação, mas o objetivo era colocar ele pra baixo. Eu não poderia dizer que os jornalistas, meu host, o Jiu Jitsu, é claro, mas assistindo a sua luta, nós descobrimos que quando ele tem o seu back no chão, ele tem alguns pontos que eu poderia adivinhar, então essa foi a ideia. E o braço do braço, você sabia que você estava a romper o seu braço, e quando você ouviu, quais foram os seus pensamentos? E sobre o braço, você imaginou que você estava perto de quebrar, o que você achou ali na hora? Como eu conheço o Ronaldo, eu sabia que se eu encaixasse um estrangulamento ou uma chave, ou ele iria apagar, ou eu iria ter que quebrar o braço dele. Eu forcei a alavanca, eu achei que não iria quebrar, mas aconteceu, eu faço parte do jogo, eu espero que ele volte o mais rápido possível, eu desejo melhores pra ele, e torço pra sua recuperação. Então, eu conheço ele muito bem, então eu sabia que se eu tivesse que chocou ele, ou se eu tivesse um bar de braço, ele não iria apagar, e ele preferiria dormir, ou até quebrar o braço dele. Mas é parte do jogo, é o que é. E, finalmente, um ganho contra alguém como o Jacaré, obviamente, depois disso você vai ter um nome grande, e agora todos na divisão sabem quem você é, então quando você quer voltar? E tem um nome que você gostaria de lutar depois? Uma vitória sobre o Jacaré, é um grande nome, todo mundo te conhece. Quando você quer lutar de novo? Quando seria? Contra quem? Você tem alguém em mente? Bem, eu acredito que setembro, ou outubro, tem um dias que tá voltando aí, né, o Nate, e tá procurando o adversário, ele lutou 84, quem sabe o FCM dessa oportunidade aí, seria um grande nome, quem sabe um fight night contra um veterano que tá voltando. É, eu gostaria de lutar em setembro ou outubro, eu ouvi que o Nick Diaz tá voltando, e se o UFC me permitiu lutar, talvez ele possa lutar 145 lbs, eu gostaria de lutar. Eu acho que é o primeiro braço que você já quebrou? É o primeiro braço que você já quebrou? Não, eu já quebrei outros em competições de jiu-jitsu, mas no MMA é o primeiro braço. Eu acho que, por último, para mim, o Jacaré era o cara que todo mundo temia em lutar, mas no MMA é o primeiro braço. Eu acho que, por último, para mim, o Jacaré era o cara que, em um momento, todo mundo era medo do seu jiu-jitsu, eles estavam medo do que ele poderia trazer lá, você acha que agora é você? Você é o cara que as pessoas deveriam ter medo do seu jiu-jitsu, suas habilidades lá lá? Por algum momento, o Jacaré foi o cara que todo mundo temia em lutar no chão, temia o jiu-jitsu dele. Você acha que agora, depois dessa vitória, você é o cara, principalmente da divisão, que o pessoal vai ter medo de ir pro chão? Com certeza, eu crio um receio maior dentro da organização, né? Eu acho que todo mundo passa a respeitar ainda mais o meu jiu-jitsu. Mas não quer dizer, porque eu ter finalizado o Ronaldo hoje, que o meu jiu-jitsu é melhor do que o do Ronaldo. O jiu-jitsu do Ronaldo é muito superior a mim, provou isso com títulos. Hoje, eu só acertei uma posição no Ronaldo. Com certeza, muitas pessoas vão estar preocupados com o meu jiu-jitsu. Mas eu quero dizer para vocês que o Jacaré de jiu-jitsu é muito melhor do que o meu. Ele tem provado isso no jiu-jitsu de jiu-jitsu antes. Hoje, eu estava melhor em uma posição específica, é só isso. Tchau. 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 Tchau.